Vamos falar de buraco, vamos ver como é que tá lá em Lins, tem um corcel que não tá podendo mais andar de tanto que pegou buraco, acabaram com o coitado do corcel, põe na quadrada aí Sal Pneio estourado, roda amassada, danos na suspensão e também no volante do carro, esse foi o saldo depois que o motorista acabou caindo em um buraco aqui na cidade de Lins O carro, um corcel 2, ano 80, é o único que o senhor tem pra trabalhar, pra fazer tudo com a família e não teve jeito, tô vendo aqui, os danos realmente foram danos sérios Sim, exatamente, literalmente dizendo, a cidade de Lins tá sendo engolida por buracos, né? A gente tenta desviar de um buraco e cai em outro Segundo o motorista, o acidente aconteceu no bairro CDHU, mas os buracos podem ser encontrados em várias regiões da cidade Na rua Aquidaban, no Jardim Campestre, por exemplo, é preciso muito cuidado para não cair em uma dessas armadilhas Rapaz, tá feio aqui, hein? Muito buraco, cara, aqui tem uma rua aqui que quase não tá intransitável quase, tá feio Tá difícil? Tá difícil Tem vários bairros que tem a situação que tá bem crítica, um pouquinho pior que isso aqui Precisando dar mais uma apertadinha aí na operação tapa-buraco Precisa, precisa dar uma melhoradinha aí, tanto aqui, como a gente transita bastante aqui nesse bairro, que uma empresa fica aqui perto A gente tem certa dificuldade para estar deslocando aí com relação aos buracos aí, tá bem crítica a situação Giovana afirma que já ligou várias vezes para a prefeitura, mas nenhuma providência foi tomada A gente paga aqui, PTU nem parcelado não é, pagamos à vista e temos que conviver com esse monte de buraco Eu tenho um monte de R.O. que eu já protocolei na prefeitura Uma hora não tem peixe, outra hora não tem trator, outra hora não tem funcionário para estar vindo Enfim, isso daí é velho, ninguém conserta, é um descaso público Mas quem deve arcar com os prejuízos em casos de acidente, como o que ocorreu com o Alexandre Para poder voltar a trafegar com o carro, o garçom terá que gastar mais de 300 reais no conserto Por isso ele foi até a prefeitura Eles falam que eles vão resolver, mas o tempo que eles pedem para a gente aguardar, né Eu acho que isso não convém, porque na hora que eles mandam o boleto de imposto para a gente Tudo tem que ser rápido, chega rápido, vem até a galope Este advogado explica que a responsabilidade é mesmo da prefeitura Que no mínimo deve manter os buracos sinalizados até que seja feito o conserto para evitar acidentes Mas é preciso ingressar com uma ação na justiça para ter este direito garantido Dependendo do caso, além dos danos materiais, a vítima também poderá ser indenizada por eventuais danos morais Deve ser apurado aí todo o prejuízo que o cidadão teve, no caso, né Se ele teve o dano material, até o dano moral Porque, às vezes pela condição, em um caso motociclista, se ele caiu e se machucou Ele vai ficar um tempo debilitado, né, e se recuperando Então ele vai perder dias de trabalho, ele vai ter prejuízos Um caso mototaxista O mototaxista ele vai perder, ele vai ter um direito a um lucro cessante Então que normalmente os juízes têm entendido que isso é devido Meio de e-mail Tchau! Tchau!